E hoje é dia da nossa coluna de Direito do Consumidor. A advogada Adriana Pereira, especialista na área, fala sobre as fraudes envolvendo cartões bancários. Olá, tudo bem? Hoje o nosso papo vai ser sobre fraude. Cada vez mais você tem visto na televisão, nos jornais, na rádio, consumidores que são vítimas de dados fraudados, dados hackeados, dados roubados e utilizados para fazer compras na internet ou compras até mesmo em estabelecimento comercial. Aí você vai falar, mas como se eu não dei os dados e ele tem como acessar, como que ele tem informação dos meus dados? Existem alguns mecanismos. Recentemente, uma atriz bem famosa, de uma editora, de uma emissora bem famosa também, foi vítima do seguinte golpe. Ela deu o cartão de crédito dela, a loja falou que a compra não havia sido autorizada, pediu um segundo cartão, então ficou de posse do primeiro cartão e pediu um segundo cartão. Ela forneceu o segundo cartão e na hora a moça falou, olha, sua compra foi agora autorizada pelo cartão. Ela devolveu os dois cartões. O que é muito comum, consumidor? Eu não checo, eu bato o olho, vejo se a carinha do cartão de crédito é parecida com a minha, se está a mesma bandeira, o banco e guardo. Foi o que aconteceu. Então, os fraudadores estão cada vez mais utilizando técnicas sofisticadas para que o consumidor seja enganado. Então, o que aconteceu no caso dela? Ela ficou com o cartão que não era dela e ela só foi perceber dois dias depois. Então, essa pessoa que usou de fraude com ela, ela tinha o quê? Ela tinha o número do cartão, ela tinha a data de validade, ela tinha o código de segurança que possibilita fazer compras na internet. Mas, nesse caso, a culpa é de quem? O consumidor fica com o prejuízo? Não, o consumidor não fica com o prejuízo. A jurisprudência, quer dizer, o entendimento dos tribunais, já tem sido bastante, ainda nesses casos recentes de fraudes utilizando PIX ou transferências eletrônicas rápidas. A jurisprudência, os tribunais têm entendido que o banco tem mecanismos de barrar ou de checar a autenticidade daquela pessoa que está fazendo a compra. Exemplo, eu tenho um costume de fazer PIX de 200, 300 reais ou 100 reais e valores de pagamento em débito não superiores a 300 reais. Então, se foi feito um PIX de 2 mil reais, o que o banco deve fazer? O banco deve bloquear a transação, entrar em contato com o consumidor e verificar se é o consumidor que está tentando efetivar aquela compra. Então, ele pode bloquear. Então, duvide, duvide de links encaminhados por mensagem de texto, por WhatsApp. Se alguém te ligar falando que é do banco, que foi verificada uma compra no valor de 2 mil reais de uma loja que você não conhece, não dê os dados, não dê a sua senha do seu cartão, não dê dados pessoais. É preferível que você desligue o telefone e pegue você o telefone e ligue para a central de atendimento que está lá inscrita no verso do seu cartão de crédito. Então, você, consumidor, tem que tomar alguns cuidados para evitar que você tenha dor de cabeça. Mas os tribunais têm entendido que, caso aconteça um sistema de fraude, que o consumidor foi enganado e o fornecedor lá está tirando vantagem dele e está debitando valores não autorizados pelo consumidor, os tribunais entendem que o banco tem mecanismos e deve ter mecanismos para garantir maior segurança nas transações. Então, por exemplo, o próprio PROCON, o São Paulo, critica o PIX, critica porque ele é um sistema de transferência rápida, o consumidor pode ser lesado em valores altos sem que tenha sido autorizado. Então, o PROCON em São Paulo fala que o PIX deveria ser autorizado para contas que o consumidor cadastrou. Então, eu só posso fazer transferência para aquelas contas cadastradas. Nas contas que não são cadastradas, eu devo utilizar um limite bem baixo para fazer as transferências. Então, isso você vai falar que dor de cabeça, que chatice. Isso são mecanismos de proteção para nós consumidores, que muitas vezes nos vemos lesados, muitas vezes nos vemos prejudicados por dados que não foram por nós oferecidos. É muito fácil o fornecedor falar, olha, não é minha responsabilidade, a senha é pessoal, é intransferível. Se a compra foi feita com a utilização da sua senha, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Não, ele tem. Ele tem que criar um ambiente seguro, ele tem que se salvaguardar de medidas para que evite que o consumidor seja lesado ou que o consumidor tenha uma quantia retirada da sua conta sem sua permissão. E, do outro lado, o consumidor também tem que tomar cuidado, tem que ficar atento com mensagens, com links, tentar sempre ter um antivírus atualizado no seu computador, quando ele for abrir sites de banco. Não utilizar a rede aberta. Por exemplo, eu estou no shopping, não utilizar a rede de Wi-Fi aberta porque é uma rede mais desprotegida e proporciona que maus fornecedores, pessoas mal intencionadas, utilizem seus dados. Então, de um lado, o consumidor tem algumas medidas para tomar, para se salvaguardar e não ter esse tipo de problema. E, do outro, é responsabilidade do banco evitar que esses danos sejam causados ao consumidor. Espero que tenha, de alguma forma, esclarecido o assunto, tenha elucidado aí, trazido luz a um assunto que está tão recorrente e que traz preocupação e traz, muitas vezes, dor de cabeça para o consumidor. Até já!